Vamos falar sobre o caso do Randolfe Rodrigues que roubou o celular do Wilker Leão. A gente já falou um pouco sobre isso ontem, né? O absurdo que é... E agora, o que eu falei no vídeo de ontem, que ele podia ser processado por roubo, parece que tem uma associação de advogados que quer justamente oferecer uma denúncia no PGR. Quer que o PGR tome providências. Ele realmente praticou o roubo. É caso típico. Vamos entender esse assunto aqui, se ele pode mesmo ser processado. Olha só, dá até 10 anos de cadeia. De 4 a 10 anos de cadeia, o que fez o Randolfe Rodrigues ali, né? Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Não Sou Um Leitãozinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como diz aqui a manchete do antagonista, e eu ressaltei isso ontem, eu falei no vídeo de ontem, isso aí é caso típico, é roubo. Os advogados querem que a PGR investigue o Randolfe Rodrigues porque ele tomou o celular de um youtuber, né? E eu acho importante ressaltar isso daqui pra também servir como um alerta. Muita gente vai naquela onda que o Lula falou que, ah, não, agora roubar um celular não deve ser crime, que o cara só quer tomar uma cervejinha e não sei o que lá. E, bem, olha só, não caia nessa, tá? Continua sendo crime, é um crime bastante pesado, no final das contas, pela lei brasileira, pelo ordenamento jurídico brasileiro. Na ética libertária também é roubo, porque, lógico, é propriedade privada, né? O celular pertence ao cara. Você usou agressão, você iniciou agressão contra ele, né? Inclusive, no caso, fica bastante claro que o youtuber, ele foi até educado com o cara, fez umas perguntas bastante chatas pra ele sobre assédio político e coisa e tal, mas quem usou violência, quem usou agressão, foi o Randolfe Rodrigues. Inclusive, o Randolfe Rodrigues pediu desculpas, viu que fez errado e coisa e tal, mas lembra, em tese, meu amigo, isso daí não muda nada. Você cometeu um roubo. Ah, pedir desculpas depois resolve? Não. Isso é a crime de ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público pode processar. Ele talvez tenha que ter licença da Câmara, eu não sei como é que funciona isso, ou do Senado, no caso, né? Pode ter que ter licença do Senado, mas o Ministério Público pode processar ele por isso, sim. E quando ele perdeu o mandato, ele pode ser processado por isso, como qualquer cidadão, de forma direta, né? E, porque, olha só, olha o que diz aqui o artigo 157. Então, subtrair, tirar a coisa móvel para ele ou para outra pessoa, foi para ele, ele queria ver o que o cara tinha gravado, então ele queria pegar a informação do celular e queria usar o celular, mesmo que fosse por um período de tempo curto, depois ele devolveu o celular para o rapaz, é verdade, mas ele queria acesso àquela coisa móvel que estava ali, e mediante violência. Houve violência à pessoa, ele arrancou o celular da mão da pessoa. Isso não é furto. A diferença do furto para o roubo é justamente o uso de violência ou ameaça. O que é furto? Vamos supor que o Wilker Leão tivesse deixado o celular num lugar lá e foi no banheiro, ou foi beber uma água, e o celular estava parado em cima da pia, e o Randolfo Rodrigues passou lá e pegou o celular do cara. Nesse caso é furto. Não teve violência nenhuma. Ninguém resistiu a nada ali, ele pegou aquilo ali. É lógico, também é um crime, mas é um crime menor. Tá aqui, ó, furto, artigo 155. Subtrair para sim ou para outra coisa alheia móvel. É só isso, sem violência. A diferença de um 155 para um 157, que é o roubo, é justamente o uso de violência, que foi o caso. Ele usou a força, né? Aí tem alguns poréns que você pode colocar nessa história. Existe um instituto chamado arrependimento. O que é arrependimento? Quando a pessoa pratica o furto, vamos supor, o Randolfo foi lá, pegou o celular do cara, aí depois ele chegou do lado de fora e falou, caramba, realmente isso é uma coisa chata de fazer, eu não devia ter feito isso. Aí ele volta lá e devolve o celular do cara. Isso chama-se arrependimento. Então tá aqui, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Então, se o Randolfo Rodrigues tivesse devolvido a coisa, e ele devolveu, a pena poderia ter sido reduzida. Só que qual que é o problema? O arrependimento não aplica nesse caso. Por quê? É apenas nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Como houve violência, como ele usou a força para tirar o celular do cara, esse não é um crime passível de arrependimento. Então, ele continua com a pena completa, não tem redução de um a dois terços da pena, né? Tem também aqui um outro que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz e coisa e tal, mas isso daqui também não se aplica porque teria que ser antes da execução, antes de se concretizar o roubo, né? Enfim, então isso daqui é o arrependimento posterior. E outra coisa que é também importante. Existe uma figura chamada roubo de uso ou furto de uso. Furto de uso é conhecido como atípico aqui no Brasil, tá? Você sabia disso? Se alguém roubar o seu carro, sair com ele, passear a noite e coisa e tal, depois devolver o seu carro sem nenhuma quebra, sem nada quebrado, completar a gasolina, o mesmo que tinha no tanque antes de complementar, te devolver o seu carro igualzinho, isso é considerado o chamado furto de uso. E é uma conduta atípica, não é crime. Então, na ética libertária, é crime do mesmo jeito, tá? Alguém pegar o seu carro, porque no mínimo, você foi roubado da disponibilidade do seu carro naquele período de tempo. Mas no ordenamento jurídico brasileiro, não se considera o furto de uso. O furto de uso, como eu falei, é a pessoa pegar uma coisa, usar durante o tempo, depois devolver imediatamente, sem nenhum prejuízo, pra quem foi roubado no caso. Então, você poderia dizer que no caso do senador também foi isso, né? O Randolph Rodrigues pegou o celular da mão dele e pegou alguma informação e devolveu pra ele, exatamente igualzinho, sem nenhum tipo de adulteração. Então, em tese, não roubou nada, devolveu, foi um furto de uso. Só que aí que tá, a jurisprudência é ampla aqui no Brasil com relação ao furto de uso. Artigo 155, é quando não tem violência. Porém, no caso do roubo, a coisa é diferente. No roubo, embora você tenha algumas jurisprudências contrastantes, no caso de roubo, não. O caso de roubo é crime do mesmo jeito, não existe roubo de uso, existe o furto de uso. Então, tá aí, né? Como eu te falei, o furto de uso na ética libertária também é crime. Você roubou do mesmo jeito. Ah, que depois eu devolvi. Não, não interessa, você roubou. Você privou o proprietário da disponibilidade do bem naquele período, você privou o proprietário, ou você incluiu no proprietário riscos adicionais àquele bem dele, porque você poderia ter batido com o carro, poderia ter acontecido alguma coisa pior. Então, no final das contas, é um crime na ética libertária do mesmo jeito. Mas na justiça brasileira não se considera o furto de uso. Mas sim, isso se refere ao furto, a coisa que é tomada sem violência, sem agressão. Não foi o caso. Ele usou agressão, ele usou força para tirar o celular do cara. Então, eu acho que, olha só, tem que processar o cara mesmo, olha só. E aí você pode falar também assim, ah, mas e o Bolsonaro? Lembra que o Bolsonaro tentou tirar o celular desse rapaz? Então, também foi tentativa de roubo que o Bolsonaro praticou ali? O problema é o seguinte, o problema é que a gente não sabe se era isso, se o Bolsonaro realmente queria roubar o celular. O Randolph, ele roubou. Ele pegou o celular, entrou no elevador e saiu com o celular do rapaz. Ou seja, ele realmente tinha essa intenção. O Bolsonaro pode alegar que queria só mostrar uma coisa para o rapaz, queria só pegar e tirar uma selfie com ele, coisa e tal, que não tinha a intenção de pegar o celular para si. Então, é difícil você enquadrar isso como tentativa de roubo no caso do Bolsonaro, quando ele fez isso com o mesmo repórter, diga-se de passagem, né? Aliás, é estranhíssimo isso. Quando foi com o Bolsonaro, toda a imprensa brasileira falou, repercutiu, saiu no Jornal Nacional, no Fantástico. Com o Randolph Rodrigues, cara, tá um silêncio isso, né? Ninguém fala desse caso. É um absurdo isso aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.